Meu nome é Jaqueline, eu tenho 23 anos, estou cursando o primeiro semestre de administração. A minha história na Zumbi iniciou através de um programa de televisão, onde tinha alguns alunos daqui da faculdade que estavam fazendo uma entrevista, contando as suas experiências de estágios em alguns bancos. E eu me interessei, fui pesquisar mais no site, prestei o vestibular. E antes mesmo de iniciar o curso, eu recebi um telefonema para participar do processo seletivo para estagiar no Grupo Santander. Eu trabalhava como auxiliar de escritório, num consultório médico, numa área médica. E hoje eu estou trabalhando na área que eu sempre quis trabalhar mesmo, que é na parte bancária, no Banco Real.